Oi pessoal, vai dar meio dia por aqui, hoje é sábado, eu acabei de chegar do centro da cidade onde eu moro fui lá comprar alguns temperinhos, comprei cebolinha, salsinha, orégano pra poder plantar aqui eu iria comprar mais, mas né, não tinha tanta opção assim, mas aí depois a minha ideia é comprar tomilho, manjericão eu quero montar uma hortinha bem bonita aqui e hoje eu vou gravar aqui um pouquinho do nosso sábado pra poder deixar registrado aqui Maduzinha tá em casa, Vitor tá em casa, quero dar uma limpezinha aqui em casa que tá precisando tá tudo desorganizado porque ontem eu não fiz nada aqui em casa na verdade eu não cuidei da casa, né, eu cuidei dos bastidores da casa tipo eu fui pagar a conta, eu fui resolver algumas questões da festa da Maria Eduarda e acabou que a casa, gente, ficou tudo aqui paradinho quero também fazer uma comidinha rápida de uma panela só que todo mundo ama aqui em casa mesmo sem saber o que eu ainda vou preparar, conta aqui embaixo se você sabe o que é marido já tá aqui enxugando a louça, tá com fome já, amor? não, porque ele foi lá na mãe dele tomar um pouquinho de café, né aí já tá uma tapeada na fome, tá aqui enxugando a louça deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei eu estou apaixonada no meu pezinho de orégano eu vou passar ele agora aqui pra um lugar maior, né, pra ele poder alastrar gente, dá pra temperar pizza, focácia, qualquer lugar que vá molho vermelho, né, que super combina e agora eu venho com uma novidade pra vocês o orégano, ele tem uma substância chamada ácido osalacético ele alimenta a nossa mitocôndria, sabe? então ele dá aquela energia, dá aquele up, dá aquele gás pra gente então deixo aí pra vocês essa sugestão, ó nesse pezinho aqui eu paguei 12 reais, tá? e caso você queira usar ele desidratado, é só você levar no micro-ondas você desidrata ele no micro-ondas mesmo mas pra aproveitar esses benefícios, é bom sempre ele fresquinho comprei terra pra poder plantar e comprei aqui também cebolete gente, isso aqui pega que é uma maravilha, tá? e aqui também tem salsinha coloquei aqui terra, que é uma terra já preparada gente, pode ter algum barulhinho aí no fundo, mas por quê? meu vizinho tá com obra do mesmo jeito que eu tô trabalhando, ele tá também, tá? então a gente releva, tá bom? barulhinho e depois a gente faz aqui um buraquinho nessa terra e ó, coloca aqui gente, não tem segredo nenhum marido tá ali cantando no banheiro deixa eu falar com vocês peguei ali na minha geladeira, no meu congelador o meu alho poró, que eu já deixo ele picadinho, guardadinho que eu vou fazer aqui risoto aceitou quem falou risoto? todo mundo ama aqui em casa Maria Eduarda tá ali no cantinho, ela tá com fone de ouvido fase, né? que ela tá arrumando ali o guarda-roupa dela vamos preparar aqui um risoto hoje eu vou fazer o risoto de camarão mas eu vou colocar limão siciliano nele também nossa, vai ficar maravilhoso então pra começar eu vou colocar aqui um pouquinho de manteiga já vou colocar azeite aqui também, ó pra essa manteiga não queimar agora eu venho adicionando aqui o meu camarão vou aumentar um pouquinho aqui a minha panela vou acrescentar um pouquinho desse tempero aqui esse tempero ele é um pouco apimentadinho e ele também já tem um pouquinho de sal ele é pra frutos do mar, peixe ó, camarão fica pronto rapidinho eu já vou aqui separar e nessa mesma panela eu vou adicionar aqui azeite vou acrescentar uma pastinha de alho que eu apenas triturei aqui o alho bastante alho poró cebola vou acrescentar aqui uma xícara e meia de arroz arbóreo vou acrescentar também um pouquinho de sal porque como eu vou acrescentar parmesão já temperei também o meu camarão a gente não precisa adicionar muito sal aqui não gente, vai dar muito risoto aqui ele incha mas aí depois dá até pra fazer bolinho vou adicionar aqui um pouquinho de vinho branco hoje eu até quero que sobe eu sempre falo com vocês que se sobrar dá pra fazer bolinho, né? e nunca sobra, gente, aqui em casa vou acrescentar aqui um pouquinho da casca do meu limão siciliano mas eu já vi chefes de cozinha fazer com aquele limão comum também vou aproveitar pra adicionar aqui o suco também do meu limão siciliano vou pegar aqui agora o meu caldo de legumes aqui também tem um pouquinho, sabe de quê? do caldo do camarão pra ele poder liberar o amido ele tem que ser um arroz próprio pra risoto igual é o caso aqui, né? o arroz arbóreo e também a gente pode adicionar aqui vinho igual foi o caso que eu adicionei aqui porque o vinho também ajuda a liberar mais o amido desse arroz e o limão também ajuda, tá? caso você não queira fazer aí na sua casa com o vinho você pode fazer aí com o limão e o segredo aqui agora é só ir misturando olha a cremosidade desse risoto é nessa hora aqui que a gente, ó adiciona os nossos camarões adiciona bastante parmesão e mistura, gente eu vou até abaixar meu fogo porque hoje eu quero ele bem cremoso assim geralmente ele fica um pouco mais seco mas eu notei que hoje eu troquei, né? a marca do arroz e esse aqui parece que é melhor ele ficou mais cremoso, mais ensopadinho hum, apaixonada, tá? olha que delícia que fica esse risoto, olha adicionei aqui um pouquinho de parmesão e vou adicionar aqui mais limão meu Deus, pra quem me deu essa dica do limão nunca mais eu faço diferente disso na casa de vocês também tem todo dia um mosquito que chega pra poder almoçar? em casa todo dia parece que ele já fica aqui debaixo da mesa esperando eu montar a mesa pra poder vir almoçar com a gente nossa, meu Deus do céu e é um saco isso você fica almoçando e toda hora ele vem agora onde que ele tá? fui transformar ele em famoso na internet ele sumiu sobrou aqui um pouquinho de risoto aí eu acho que dá pra fazer uns bolinhos com ele I wanna hear you say that you're holding on me that you're holding on me some kind of magic you came into my life and with that bad hair you gave me falling twice yeah, you're an angel and always on my mind I wanna love you like I do on my own yeah, this is what it's about when it's just you and I in the stars in the sky and the heart of a motor there's so much better if I'm wrong if I could live all my life tonight we're loving on the road I wouldn't die if there's nothing I want more I wanna stay by your side yeah, I'm never gonna let you go tell me how what you're taking now I wanna hear you say yeah, ooh, ooh that you're holding on me ooh, ooh, ooh that you're holding on me don't need to tell you you see it in my eyes I wanna travel let's drive into the sunrise Estou varrendo casa, vou passar um pano aqui agora, o marido está aqui lavando o banheiro, agora ele vai limpar o espelho e dizer que tem uma dica, gente, para vocês limparem o espelho na casa de vocês. Vocês estão pensando o que? Que o marido não é dono de casa não, hein? Não é dica não, não, só um... Um produtinho para limpar. Eu taco água em tudo. Ele é para a vida mesmo. É, e quando a gente tá com água, o que acontece? Acaba com os móveis tudo, né? É, então o Vitor preserva os móveis. É o mesmo produto que a gente utiliza para limpar o carro, né? Parte de vidro, lataria... Ele é a própria... não, ele é a própria só para a vida. Tá, mostra aqui o produtinho. Eu já dei essa dica para elas quando eu limpei o espelho da sala. Olha, esse Impacto 3D, sabe quantos anos tem esse produto? Meu Deus, esse produto já deve ter o quê? Uns... Três anos. Esse produto deve ter uns cinco anos que a gente comprou ele quando a gente estava indo lá para Belo Horizonte, para a casa da Pathy, do Adson. Depois disso, eles foram embora para Manaus. A gente foi em Manaus. Tem muito tempo. Esse produto rende bastante. E nós compramos ele de um rapaz no posto de visulina. E olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Um colega que tá embaçado. Aí você tem uma flanelinha. Amanhã você vai passando aqui, ó. Aí o vidro não fica embaçado. É. Anota essa dica aí, tá, pessoal? Estava enxugando o box, gente. Falei com ele que não precisa. Para mim é só um pingo no box. É só um pelo no espelho. Não tem pelo ali, não. Depois a gente vai tomar... Eu sei. Eu tô falando quando eu passo. Sabe o quê? Depois a gente vai tomar banho e vai molhar tudo. Não, hoje eu não tomo banho aqui, não. Ah, tá. Você é daqueles que lava o banheiro e não pode usar? É, só amanhã. Só amanhã. Então hoje, gente, não pode tomar banho e usar o banheiro. Ah, meu Deus. Eita, nós, hein. Mas aqui, já acabamos já? Eu já. Vitor, acabou a parte dele. Vou dar um jeito de acabar a minha parte rápido aqui também. Eu joguei uma aguinha aqui fora. Por quê, gente? Choveu a semana inteira, né? Então a casa não para limpo. Eu só dei aquela tapeada, assim, com a vassoura. Um paninho onde molhava, onde sujava. Tapiei a semana inteira a casa com a vassoura. Então hoje eu já dei uma... Uma caprichada mais. E joguei só uma água aqui fora. Pra poder ficar bem limpinho. Se não, não adianta a gente limpar aqui e ele fora ficar sujo. Tudo limpinho por aqui. Já vou começar a preparar aqui um petisco pra gente poder sentar aqui fora. O marido já tá até sentado. Ele abaixa o olho e o som, ó. Qualquer hora, gente, esses direitos autorais vão me puxar a orelha. Já tô até vendo. Aqui no meu fogão, eu coloquei aqui uns pãezinhos. Tinha três pãezinhos aqui na minha panificadora, que já tava durinho, durinho. Aí o que que eu fiz? Passei manteiga nele aqui. E vou fazer torrada. Vou até passar aqui pra baixo. Vou fazer uma torradinha pra acompanhar um queijo brie, que eu vou fazer aqui no meu fogão. E vou fazer também uma batata de creme cheese. Essa receitinha, todas as duas, não são minhas. São receitinhas que eu já vi várias pessoas fazendo no Instagram. Só que eu não sei se é do TikTok, se é do Instagram. Se alguém souber quem fez, tá? É só deixar aqui nos comentários que eu deixo em destaque pra poder dar os créditos, né? Olha, peguei aqui um potinho. Coloquei aqui um plástico, que a gente precisa desenformar depois desse creme cheese. Então colocando plástico assim é muito fácil. Eu vi um montão de gente tentando fazer de várias formas, modelando com a caméria e tal. Eu acho que assim é mais fácil, tá? Bom, eu acho que é, né? Eu ainda não fiz, não vi ninguém fazer dessa forma aqui. Mas eu vou tentar. E já coloco ele. Ah, gente, eu acho que vai dar certo, sim. Já coloco ele na vasilha que eu vou servir. Ó, tá vendo? Fica muito mais fácil pra poder modelar. Agora que eu tenho batatinhas, que eu comprei ela de caixinha, sabe? Porque eu acho que ela fica... Assim, não vem quebrada, ela vem mais bonitinha. E aí o que eu venho fazendo? Vem encaixando assim, ó. Do lado do creme cheese. Até formar uma florzinha na hora que chega aqui em cima. E ó, quando quebrar assim... Quando quebrar assim, você tira. Olha que linda que fica a nossa flor de creme cheese. Aí aqui eu finalizei com um pouquinho de chimichurri. Depois você vai encaixando as batatinhas assim também, ó. Pra ela poder ficar bem bonita, bem florida. Aí aqui no meu forno, eu já desliguei aqui, que as minhas torradas já ficaram prontas. E aqui do lado eu tenho queijo brie. Como o meu forno tá quente, eu deixei aqui pra ele poder ir derretendo. Eu tô dando uma mexida aqui dentro dessa minha gaveta. Onde fica algumas coisinhas que eu uso só de vez em quando, quando a gente curte aqui fora. No meu último aniversário, eu ganhei da minha bestie esses... Essas especiarias, né? Pra poder fazer drink. E no dia ela tava aqui, eu dei atenção pra ela, guardei tudo aqui na gaveta. E agora, gente, eu vim aqui olhar. Coloque a música da receita que está na frente da embalagem para entrar no clima e comece o preparo do seu gin. Eu não vou me atrever a falar. Você vai? Você atrever a falar? Love of my life. Hein? O que que significa isso, amor? Love of my life. O amor da minha vida. Tá. Ó, é essa que tá tocando no fundinho que já já eu vou parar. E, gente, eu acho que eu bem tenho tudo aqui. Vou bem fazer esse drink aqui, ó. Já coloquei a música. Olha, gente, coloquei aqui o gelo pra poder esfriar o copo. Aí aqui pede pra adicionar o sachê. E pede também pra gente poder dar aqui... Outro dia eu fui macerar nesse copo aqui, gente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. O que que aconteceu? O que é pela taça? Tive o prejuízo da taça. Então, ó. Só pra poder espalhar aqui. Aí aqui fala pra poder acrescentar frutas frescas. Só que eu não tenho frutas frescas. Aí a gente vai acrescentar o quê? Fruta congelada mesmo, tá? Vou acrescentar aqui, ó. Os quatro moranguinhos. Ó, pronto. Olha, aí aqui fala pra poder adicionar 50 ml. Eu acho que 50 ml deve ser esse aqui, tá? Deve ser esse lado aqui. Porque aqui não vem dizendo nada. Ó. E aí a gente dá mais uma maceradinha. Aqui tá dizendo pra poder acrescentar bastante gelo. Olha. E completar com água tônica. Em casa a gente gosta de drink. Então a gente sempre tem algumas coisinhas aqui. Tipo, água tônica é uma delas. O que que é aquela outra bebida ali, amor? Ela é de refrigerante de limão. É, shrapa citrus, né? Ó, gente. Vou dar aqui só uma misturadinha. Pronto, ó. Temos aí o nosso gin. Que eu vou completar aqui com mais água tônica. Ó. Agora dá uma misturadinha aqui. Temos aí o nosso gin. Como é que é o nome dele, amor? For? 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 Eu rasguei o nome da música. E agora, gente, aqui fala o quê? Aumente o som, curta o seu drink com a sua música. Fiz aqui o meu drink. Gente, ficou muito gostoso. E acabei de postar uma foto lá no Instagram com a música dele. Inclusive, se você não me segue, vou deixar meu arroba passando aqui na tela. Morrito. Tem receita aqui. Limão com morango. Limão com morango? É, esse é novo. Então esse não tem receita, não. Poxa, gente, vim pra gravar com o pessoal. Conta aí. O que que tu botou aí? Hortelã. Hortelã. Nossa, ficou com uma cor bonita. Porque juntou o vermelho com o verdinho. Morango. Hortelã, morango a gosto. Limão. Limão. Suco de limão ou limão em pedaço? Limão em pedaço. Gelo. Gelo. Gin. Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar. Uma dose e meia de gin. E agora, pra completar, churépsis. Arrasou, marido. Marido pediu pra fazer linguiça, gente. Então eu coloquei aqui na fritadeira, porque é muito mais prático, né? Depois eu vou adicionar ali um pouquinho de cebola. E aqui eu tenho um alho picado que eu já vou levar ali pra minha frigideira. Vou colocar aqui no meu azeite o alho, pra ele poder fritar. E na hora que o nosso alho estiver fritinho e ainda quente, a gente adiciona ele aqui, ó. Em cima do cream cheese, não, gente. Esse aqui é o queijo brilho. As nossas torradinhas já estão aqui. Agora o queijo. Agora o queijo vai começar a derreter aqui, ó. Com esse azeite quente. Olha aqui a ideia do queijo brilho, ó. Olha a ideia, gente, de pegar esse queijinho e passar ele aqui na torrada, ó. Nossa, e fica bom demais. Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe dessa batata. Quando você puxa assim, ela vem sem o pedacinho que você mergulhou aqui no cream cheese. Porque fica molinha. E o que você faz? Pra comer com o cream cheese, você tem que virar pra esse lado crocante. E pega um pouquinho, ó, do cream cheese. Vou encerrar o nosso vlog por aqui, olha. Olha, 8h17, vou tomar um banho agora pra poder assistir uma série. Ficou uma baguncinha ali fora. Eu acho que hoje nós tivemos aqui um vlogão. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.